Aline Aragão foi até as ruas, olha o Fala Povo no centro de Aracaju. Como é que está a expectativa do pessoal para o primeiro jogo do Brasil? Ziu, ziu, fechou, balança aí. Já estamos em clima de Copa do Mundo, por isso vista sua camisa verde e amarela, pode ser azul também. Pegue a sua bandeirinha, a sua corneta e vamos juntos torcer pelo Brasil rumo ao Exa. E aqui no centro da cidade, ó, seu Edvaldo chama o cliente assim com a corneta. É Brasil, é Brasil, é Brasil. Animação total, seu Edvaldo. É Brasil, é Brasil, é Brasil. Um ao Exa. Hoje só vai dar Brasil, hoje é de 4 a 0 hoje, só vai dar Brasil. É nessa empolgação que ele chama o cliente dele, vem para a banca, vem comprar, vamos torcer junto pelo Brasil. E eu vou sair por aí procurando mais gente para saber o placar e o que eles esperam do jogo de hoje. Vamos tentar mais um aqui, seu Roberto, que está vestido a caráter já para assistir o jogo do Brasil. O que é que o senhor espera para o jogo de hoje, seu Roberto? Rapaz, que o Brasil faça uma partida muito boa, né? Um 2 a 1 aí, pelo menos, né? Eu vou em busca de mais uma torcedora, que eu já estou avistando ela ali de longe. Dona Lígia, chegue para cá, Dona Lígia Maria já está também vestida de verde e amarelo para assistir o jogo do Brasil. Seleção em campo. O que é que a senhora espera desse jogo? 3 a 0. Eita que ela deu um chute bom, 3 a 0. 3 a 0, ué. Como é que vai ser a torcida lá na sua casa? Vai ter uma pipoquinha, uma cervejinha? Uma pipoquinha, cervejinha, uma coca-colinha e pronto. E a torcida, e a fé, que é mais importante. Rumo ao Exa? Rumo ao Exa. Camisa 10, para um pouquinho para falar comigo. O que é que você espera para o jogo de hoje? Espero que o Brasil ganhe de uns 3 a 0, pelo menos. 3 a 0? Tá bom, tá? Para começar. Como é que vai ser a torcida? Muita animação? Vamos torcer bastante. Ver se a gente sai daí vitorioso nesse primeiro jogo. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Se você ainda não comprou sua camisa, corre para o centro, porque as lojas vão funcionar até 3 horas da tarde, porque 4 horas o Brasil entra em campo com a Sérvia. E eu vou ficando por aqui, porque eu achei minha turma, ó, para torcer pelo Brasil. Vou ficar no meio, peraí, peraí, peraí. Eeeh!